Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como se prevenir de crimes que envolvem dinheiro falsificado. Projeto que era aproximar guardas municipais da comunidade. O significado da Semana Santa. E os espetáculos que encenam a paixão de Cristo em Belém. Hoje é quarta-feira, primeiro de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de como se prevenir de golpes com dinheiro falso. A produção de notas falsificadas gera muitos prejuízos e faz vítimas em todo o Brasil. Saiba na reportagem que abre o jornal de hoje como identificar esse tipo de fraude. Na mesa estão dispostas notas falsas e notas verdadeiras. Nos valores de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. De longe elas não parecem muito diferentes. Mas ao serem tocadas e observadas com um pouco mais de atenção. É possível perceber que não se assemelham. No ano passado o estado do Pará ficou em 14º lugar no número de notas falsas em circulação. O dado é preocupante. E o Banco Central trabalha com uma série de mecanismos para evitar as falsificações. As pessoas ao pegar devem verificar pelo menos a marca d'água. O fio de segurança também, mas notadamente marca d'água, número escondido, quebra-cabeça e sentir o relevo da cédula. Então a nossa família se caracteriza por elementos específicos em cada denominação. Nós falamos que a 50 e 100 tem a faixa holográfica. As cédulas de 10 e de 20 tem uma barra rolante, uma tinta especial, que ao mexer com a cédula, como que rola uma barra. E as cédulas de 2 e 5, por ser de menor valor, elas não têm essa diferenciação. Mas elas têm um verniz especial que faz com que elas dorem mais. Passar nota falsa é crime. Daí a importância da identificação. Para isso, o Banco Central disponibiliza uma série de informações e desenvolveu também um aplicativo. Nós internamente disponibilizamos um farto material, tanto no site do Banco Central, quanto o material que é entregue em cursos e palestras que nós ministramos. Além disso, é muito importante o aplicativo, que está disponível na internet para baixar. E qualquer smartphone, ele recebe isso. É um elemento adicional, onde estão os principais elementos que você pode comparar. Uma cédula que você tenha com os elementos de segurança. O Banco disponibiliza as informações, mas é importante lembrar que ele não faz a troca dessas notas. Infelizmente, nós não trocamos, porque seria um estímulo à falsificação. Por isso, é importante que as pessoas conheçam as cédulas, verifiquem no ato do recebimento e não se constranjam em observar os elementos de segurança. Os órgãos municipais que fiscalizam a entrada e saída do pescado aqui em Belém vão intensificar o trabalho durante a Semana Santa. O decreto municipal que proíbe a saída do pescado tem o objetivo de garantir o abastecimento interno e equilibrar os preços do produto. Os fiscais da SECOM estarão em regime de plantão hoje até às 5 da tarde na sede da Secretaria. A saída de pescado do Pará está proibida desde o dia 20 de março. A Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas até o dia 10 de abril para o Clube de Ciências. As vagas são para estudantes da educação básica a partir dos 6 anos que estejam matriculados na rede pública de ensino aqui em Belém. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. Para inscrever crianças e adolescentes, os responsáveis devem ir até o Clube de Ciências da UFPA aportando seu próprio documento de identificação e no caso das crianças e dos adolescentes também o comprovante de residência, a comprovante de matrícula e um documento de identificação que pode ser o RG ou então a Certidão de Nascimento. As inscrições seguem até o dia 10 de abril, de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h no Clube de Ciências que fica no campus básico da UFPA, próximo ao primeiro portão. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O esporte pode ser visto como um importante instrumento para a educação inclusiva. Professores de Educação Física de Belém passaram por uma qualificação para atuarem com alunos com deficiência. A prática de esportes é extremamente importante para o ser humano, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. Para este professor, o futebol é uma das modalidades que promove a inclusão dos deficientes na sociedade. O esporte tem uma gama de importância, trabalha físico, trabalha social, trabalha coração, pulmão. Na parte do futebol, eu percebo que os atletas ficam bem mais descontraídos, eles ficam com um passado treinamento, eles ficam mais espertos, sem contar com a saúde, a prática da saúde, a prática leva à saúde. E o futebol é a paixão do brasileiro e é a paixão do cego também. Professores de Educação Física participaram de uma qualificação para levarem até os seus alunos com deficiência às práticas do futebol. Entender as dificuldades deles. Entendendo assim, a gente consegue planejar melhor as atividades, vendo as dificuldades deles e também demonstrando para aqueles outros que não têm a dificuldade, entendimento, a noção de quanto é difícil e tentar incorporar essa integração entre diversas dificuldades, diversas limitações para a gente poder ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, mais acessível. Eu tenho um aluno de baixa visão e assim, a gente vai poder trabalhar esse tipo de dificuldade com o aluno, certo? E mostrar para os outros que não têm essa dificuldade, fazer essa interação. O aluno deficiente visual com o aluno que não é deficiente visual, né? Porque vamos colocar os ditos normais. E a gente vai poder mesclar. As atividades são direcionadas para que todos possam participar e aí caracterizando a inclusão dessa criança, que na maioria das vezes fica na beira da quadra, fica fora da escola, por ter essa dificuldade. Os números de casos de dengue no Pará apresentaram uma queda de 54% em comparação ao mesmo período de 2014, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com dados do Informe Epidemiológico, até segunda-feira passada, foram confirmados 638 casos da doença em todo o Estado. Entre os municípios com maior incidência estão Belém, Altamira, senador José Porfírio e Ponta de Pedras. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia amanhece nublado, com pancadas de chuva pela tarde. O termômetro marca a mínima de 23 graus e máxima de 33. Em Rio Branco, no Acre, o tempo será nublado e com previsão de chuvas fortes. O termômetro marca a mínima de 23 graus e máxima de 34. E em Macapá, no Amapá, o dia será bastante nublado. O termômetro aponta a mínima de 24 graus e a máxima de 33. A Justiça Eleitoral deverá cancelar os títulos de 60.230 eleitores que não votaram nas últimas eleições aqui no Estado. Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quem não estiver quisto com suas obrigações eleitorais tem até o dia 4 de maio para fazer a regularização. Quem não fizer a regularização até esta data terá o título cancelado. E com o título cancelado, o eleitor fica impedido de fazer a quitação eleitoral, também de tomar posse em cargo público, fazer empréstimo bancário, tirar CPF, passaporte, além de sofrer outras penalidades legais. Quem tiver dúvida quanto a sua regularização, deve entrar no site do TRE, que é www.tre-pa.jus.br e verificar ou com a data de nascimento em nome completo, ou então com o número do título de eleitor. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Vivemos a Semana Santa, um período de profunda oração, em que a Igreja celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. As famílias se reúnem para fazer suas orações e viverem a fé nos ensinamentos de Cristo. Pai nosso que estáis no céu, mas que para seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos é hoje, perdoai as nossas ofensas. Na casa de Dona Maria é assim. Filhos, netos e vizinhos se fazem presentes para os momentos de oração. Essa tradição ela traz desde criança, na convivência com os pais. Sempre participei, todo o tempo, desde criança. A gente tem que procurar pai nessa época, e com os vizinhos e tudo, com uma conversa. As filhas de Dona Maria participam com ela e outros membros da família desse momento de oração, e usam esse período para refletir sobre as ações realizadas durante o ano. É um momento de oração que a gente vive, e procuramos ficar cada vez mais unidos, na nossa família, junto com a nossa mãe, e procuramos nos perdoar, refletir, o que a gente faz de errado durante o ano. A nossa família é muito unida, nós geralmente vivemos em oração. A minha mãe é muito religiosa e passou para a nossa família essa união. O momento aproxima. Vizinhos participam junto com a família de Dona Maria. Eu faço como eu fui ensinada desde criança, né? Segui o mandamento, segui as preparações da Semana Páscoa, da Semana Santa. A Semana Santa faz memória ao amor de Deus pela humanidade. Nesse período, os cristãos vivem a instituição dos sacramentos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É tempo de reflexão, perdão e amor, que deve se estender para as experiências de cada dia que amanhece e durante toda a vida. Segundo o Diese, este ano, o transporte rodoviário interestadual está 5% mais caro em relação ao período da Semana Santa de 2014. O movimento de passageiros já começou a aumentar no terminal rodoviário de Belém. Marabá está entre os destinos mais caros, com o preço da passagem custando R$ 71,70. E você acompanha ainda nesta edição o projeto que quer aproximar guardas municipais da comunidade. O significado da Semana Santa e os espetáculos que ensinam a paixão de Cristo em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da Semana Santa. O tríduo pascal é um momento de intensa preparação para a Páscoa. A repórter Larissa Cristina conversou com o vigário paroquial da Igreja de São Raimundo Nonato, aqui em Belém. Vamos entender o significado desse período litúrgico. Marcos, estamos vivendo um momento primordial para a nossa Igreja. É tempo de refletirmos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Para isso, nós católicos nos preparamos durante 40 dias no período da Quaresma. Mas para que a gente possa entender bem o simbolismo deste período da Semana Santa, eu vim aqui na paróquia de São Raimundo Nonato conversar com o padre Carlos da Silva. Padre Carlos, deixa a gente entender. Vivemos já o Domingo de Ramos, onde nós recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém. Até o nosso tríduo pascal, que é o grande momento que a gente aguarda tanto, é importante que os católicos estejam bem preparados, por isso vivemos a Quaresma. Mas como é que a gente pode entender por que é tão importante que até hoje, estamos em ano de 2015, as pessoas vivam esse momento, sigam essa tradição, de se preparar, de viver bem a Semana Santa? Costumamos dizer que a Semana Santa é um tempo de graça, é um tempo forte. E a liturgia nos convida a vivenciar este período, para fortalecer a nossa espiritualidade, assim como também acompanhar Jesus, nesses seus últimos passos. Nós estamos nas vésperas do início desse tríduo pascal. Como é que a gente pode entender, desde a Quinta-feira Santa, os próximos passos de Jesus? A gente sabe que a Quinta-feira Santa, ela inicia com a benção dos santos olhos, logo pela manhã e pela parte da noite. A gente geralmente tem a vigília, na verdade, a missa da ceia do Senhor. Explique para a gente um pouquinho do que é essa Quinta-feira Santa. Bom, na verdade, o tríduo começa na quinta-feira. Pela manhã tem uma celebração bonita, porque o pastor daquela igreja, reunido com todo o clero da sua diocese, o arquidiocese, celebra a missa do Crisma. E nós, sacerdotes, renovamos naquela oportunidade, aquele juramento, aquela promessa feita no dia da nossa ordenação, de servir, de servir a Deus com todo o nosso amor. Renovamos nossos propósitos. E recordamos o dia em que Jesus celebrou a primeira missa. Como estamos para servir, recordamos aquele passo de Jesus tão bonito, aquela atitude de humildade, de servir, de lavar os pés. Se nesse dia, na quinta-feira, primeiro dia do tríduo pascal, início do tríduo pascal, nos recordamos a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. Agora a gente entra, logo depois da quinta-feira santa, na sexta-feira da paixão, que já é um dia mais voltado ao sofrimento, que a gente relembra a via sacra de Jesus. Sim, na sexta acompanhamos os passos de Jesus, humilhado, golpeado, que por nós pagou um preço muito grande. É um dia de muita reflexão, de recordarmos que por nossos pecados, que por nossa libertação, Jesus derramou a última gota de sangue do seu corpo. E a seguir os passos de Jesus, numa das práticas da igreja, que é a via sacra. Alguns rezam dentro das igrejas, algumas comunidades acompanham os passos de Jesus, percorrendo algumas ruas daquela cidade, daquela paróquia. O sábado já entra como um dia de esperança, chamado pela igreja também como o sábado de aleluia. Sim, na verdade o sábado, pela manhã ainda é aquele dia de silêncio, de esperança, para de noite, na vigília, que já falava há pouco tempo, é a mãe de todas as vigílias, proclamarmos, cantarmos o aleluia, o glória, que há quarenta dias não estávamos cantando, proclamando a todo mundo que nosso Salvador não está morto, que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, que a vida venceu a morte, que o poder das trevas, o poder da escuridão, o poder do mal não prevalece, e que com Jesus, já que acompanhamos os passos, também seremos vitoriosos. Aí então chegamos no grande dia, que é o domingo da Páscoa, o dia da ressurreição, é quando Jesus vem e se mostra, na verdade, como o Salvador do mundo. Sim, aí na igreja começamos um tempo bonito, tempo de Páscoa, que vamos até Pentecostes, 50 dias, ficamos 40 dias atrás celebrando a quaresma, estamos agora nesse período da Semana Santa, essa semana maior, e de domingo, próximo domingo em diante, começamos o tempo de Páscoa. E a cada domingo, comecei, todo domingo é ressurreição, mas naquele domingo, para nós, esse dia de vitória, é o dia de ressurgirmos com Jesus, Algumas ruas dos bairros da Cidade Velha e Nazaré serão interditadas hoje para a passagem da procissão luminosa, que conduzirá a imagem do Senhor dos Passos da Catedral de Belém até a Basílica Santuário de Nazaré. Agentes da CEMOB vão orientar o trânsito no percurso que seguirá pelas ruas Padre Champanhar, Doutor Assis, Avenida e Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu e Avenida Nazaré, rumo à Basílica Santuário. Realizado há menos de um ano, o projeto Guarda Amigo da Escola, da Guarda Municipal de Belém, visitou oito escolas. O objetivo é aproximar o profissional da comunidade. Os olhares eram atentos para cada atividade apresentada pelos guardas municipais. Tudo que os profissionais pediam, os pequenos alunos faziam com bastante entusiasmo. Segundo este professor, o projeto surgiu da necessidade de promover a cultura de paz na comunidade. Diariamente nós acompanhamos, nos meios de comunicação, o aumento da violência na escola e no seu entorno. Então, a Guarda Municipal de Belém, junto com a Prefeitura Municipal de Belém, criou o projeto Guarda Amigo da Escola, onde nós procuramos semear a cultura de paz. E concretizar isso. De que forma? Nos aproximando do corpo docente, das escolas municipais, e, nesse sentido, direcionar uma diretriz de acompanhamento e de proximidade com a comunidade. Assim, a Guarda Municipal de Belém vem até a escola e apresenta as suas variadas atividades nos seus variados departamentos, como a banda de música, como o grupamento de cães, como o projeto Anjos da Guarda, que está vinculado também a esse projeto. Disponibilizando serviços para a comunidade, juntamente com outras secretarias. Para a diretora da escola, ações como essas são de grande importância para os alunos. Haja vista nós melhorarmos a aproximação, a visão como a Guarda é vista, não só na fiscalização, mas como no acompanhamento, na nossa segurança e de forma integral, que a Guarda Municipal trabalhe esse aluno, a sua família, essa comunidade. O projeto Guarda Amigo da Escola realiza várias atividades com alunos do município de Belém. E o que não falta é a animação das crianças. Para os pais que acompanharam os filhos, a ação também foi importante para o aprendizado da criança. Ele nunca viu, é a primeira vez que ele está vendo. É muito importante o desenvolvimento de todas as crianças, não só dele, né? A apresentação de música, teatro e demonstração com os cães da Guarda Municipal animavam a criançada. Aproximar e estreitar os laços da Guarda com a comunidade escolar é um dos objetivos do projeto Guarda Amigo da Escola. A Guarda Municipal de Belém, ela pretende encurtar a distância, né? Hoje nós percebemos uma grande distância do poder público nas escolas municipais. Então, é nossa intenção, é nosso objetivo estreitar essa relação com o corpo docente, com a comunidade e com os alunos. Então, nós fazemos essas ações para que essa proximidade seja efetiva. A Fundação Cultural do Pará está com inscrições abertas para um workshop sobre a elaboração de projetos culturais. Marcos Workshop é aberto para artistas, produtores e pesquisadores na área cultural. Serão discutidas as principais dúvidas sobre os editais de projetos promovidos pela Fundação Cultural do Pará. As aulas acontecerão no dia 6 de abril na Casa das Artes, em Nazaré. As inscrições devem ser feitas através do site www.fcp.pa.gov.br. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Encerram hoje as inscrições para o minicurso Fundamentos de Arte e História da Arte ofertado pela Fundação Cultural do Pará. O curso é gratuito, oferece 20 vagas e será ministrado na Casa da Linguagem aqui em Belém. As aulas serão realizadas entre os dias 6 e 11 de abril no horário de 15 às 18 horas e são voltadas para maiores de 18 anos, preferencialmente educadores, artistas, artesãos, produtores culturais e estudantes universitários. A inscrição é gratuita. Além de ser um período de profunda contemplação, a Semana Santa também inspira muitas manifestações artísticas. Um grupo de um colégio religioso aqui em Belém preparou uma apresentação sobre a vida de Jesus. Ainda é ensaio, mas eles já entraram nos personagens. sabem exatamente o que precisam falar e o momento de entrar em cena. A paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é encenada no mundo inteiro e para cada pessoa que faz um papel, do mais simples ao mais complexo, essa é uma importante tarefa. A quadra de esportes virou palco. Alunos, ex-alunos e professores viraram atores e técnicos. Ao todo, essa apresentação conta com mais de 100 participantes. O espetáculo busca reunir famílias e amigos, mas principalmente evangelizar. Trazer a espiritualidade da Semana Santa e preparar não somente os nossos alunos, nossos funcionários, professores, toda a família santarrosense, mas também toda a comunidade católica para esse momento tão forte que é a Semana Santa e como nós já temos desde 1997 que acontece como espetáculo. E para nós é uma alegria muito grande, uma honra apresentar o símbolo da nossa fé, o motivo verdadeiro da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso seu mistério de morte e ressurreição. Pablo faz Pilatos na apresentação. Ele é monitor de geografia no Colégio Santa Rosa e ensaiou junto com todas as outras pessoas por meses para esse espetáculo. Além dos ensaios que nós fizemos aqui, tem a preparação em casa que é importante, você gravar os áudios, você prestar atenção em cada detalhe, como nós gravamos a voz e depois temos que reproduzir em cena, no palco, nós temos essa complicação de você ter o tempo inteiro de ter que estar marcando um tempo para poder estar encenando. Gustavo representa Jesus Cristo. Ao falar sobre o papel, ele se emociona. Desde que eu soube que eu ia fazer esse papel, eu já fui uma surpresa muito grande e é uma honra poder falar, poder ensinar a história de Jesus Cristo. Para mim, está sendo maravilhoso. São crianças, adolescentes e adultos trabalhando juntos e quem coordena toda essa gente é o diretor Marcelo. num contexto geral, quando a gente conversa com cada aluno, com cada um, olha, você vai ser Pilatos, você vai ser Cristo, você vai ser Judas. Eles entenderam o que é que cada um fez, o que era aquele homem. Porque até então, quando a gente lê a história, a gente pensa que nós falamos, ai, a Bíblia, cuidado, não pode falar, não. Ali a gente também vê as questões do ser humano. Quem foi Judas? O que ele fez? Qual era o papel dele? Será que ele realmente foi traidor? Ou será que também ele tinha aquela missão de fazer isso? Jesus tinha aquela sua missão de passar por aquela necessidade, por todo aquele sofrimento. O Judas passou, Pedro, cada um, então, vai discutindo, vai construindo e cada um percebe o que é isso. É muito interessante nesse contexto escolar. E nesse momento de reviver a história de Jesus na paróquia dos Capuchinhos, aqui em Belém, há 10 anos, o grupo Renascer ensina o espetáculo da Paixão de Cristo. A repórter Larissa Cristina acompanhou o último ensaio do grupo. Reunidos, eles repassam os últimos detalhes. Os coordenadores dão as instruções finais. Há três meses, o grupo Renascer se prepara para ensinar a Paixão de Cristo. São 90 atores em cena, mais de 200 pessoas nos bastidores. Um verdadeiro espetáculo. Leónan está no grupo há 10 anos, mas a cada apresentação interpreta um personagem, adquire um desafio novo. Com certeza me motiva, porque a cada ano é um significado diferente, né? Nos outros anos, eu já fiz vários personagens. Esse, por exemplo, eu vou fazer Pedro. E Pedro negou Jesus três vezes, né? Como ele é conhecido. Só que, na história, ele se arrepende. Isso que é importante, né? O que ficou marcado para mim como ator é o arrependimento. Isso que eu quero levar para as pessoas, né? Que o dom do arrependimento é muito importante. Já o Cristo, pelo sétimo ano, ganha vida na interpretação de Everson. É um compromisso já. Todo ano eu já me preparo, são quatro, três meses e o ano a gente já passa trabalhando, porque não pode cortar o cabelo, a gente já tem que deixar a imagem já próxima do Cristo e quando chega janeiro a gente já começa. Começam os ensaios, eu começo a me preparar, que a gente tem muitos momentos de oração, que precisa muito, porque tem muitas cenas fortes e as cenas mexem, são cenas que mexem muito com a gente e faz a gente pensar, refletir na história de Deus, na história do que ele passou por nós. A encenação envolve todos os grupos da paróquia de São Francisco. De acordo com os vossos costumes, a sentença de Jesus do Nazareno, liberdade, morte, 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 é a crucificação. A vontade de participar é tanta que Agostinho luta para aliar a vida profissional com os ensaios. Se não fosse a ajuda de Deus, eu acho que nós não conseguiríamos fazer nada. Todos nós dependemos de Deus, desde o nascimento, desde a nossa criação, até o final. O trabalho do Grupo Renascer já acontece há 35 anos, só que antes era realizado na comunidade de Santa Isabel da Hungria, aqui no bairro do Guamá. Este ano de 2015 é mais que especial para o grupo, porque completa 10 anos em que a encenação da Paixão de Cristo acontece aqui na Paróquia dos Capuchinhos. Uma novidade para o paroco que assumiu há um mês a paróquia. Eu que sou paroco é uma coisa assim, é uma bênção de Deus, porque uma mobilização dessa de um religioso, ela não só incentiva os católicos, mas também ela vai mostrar uma realidade mesmo da Bíblia, que é a paixão e a ressurreição de Jesus. Novidade também para quem participa pela primeira vez. É uma experiência nova, né? Porque ser ator, eu nunca tinha pensado em ser ator, mesmo sendo amador, não pensava, né? Mas está sendo uma experiência bem boa, porque inclusive a gente vem para cá e isso até serve como uma terapia para a gente, que eu já tenho, já estou chegando na faixa dos 60, né? Então serve de terapia e aí a gente vem, ensaia, faz a nossa oração, toma o nosso café, toma a nossa água, conversa, conhece muitas pessoas, né? Porque lá no teto tem crianças, jovens e adultos. O esforço de cada voluntário é refletido na emoção do espetáculo. Vamos em frente, soldados! Carrega a Tacruz, Nazarano! Muita oração, primeiramente, né? Pedindo forças para Deus, porque chorar não é fácil. Orar, rezar, não só quando está antes de entrar, mas tentar rezar para poder viver aquele momento e sentir, realmente, ver Cristo ali na cruz e pensar, meu Deus, obrigada por tudo. E muito obrigada por eu estar aqui, vivendo esse momento. Então, para a gente, assim, é completamente sem palavras. Mostrar ao público a vida, morte e ressurreição de Jesus é a recompensa dos artistas. Todo o trabalho é voluntário, né? Por ser católico, por ser cristão, acreditar em Deus. Então, é um trabalho muito gratificante, né? Nós já vimos trabalhando nesse evento já há 30 anos, já faz tempo, desde a nossa comunidade. Então, é gratificante para a gente, a gente ver quando o público está ali, pessoas chorando, se emocionando, apesar de já conhecer, muita gente conhecer a história e outros não, mas conhecer, mas naquele momento ali se emociona. Quando a gente está ali atrás, nossa, a gente respira fundo, sabe, e sabe a importância que aquela mensagem tem para passar para eles. Então, a gente dá o melhor de nós, sabe? É assim que a gente entra. Muita garra, muita vontade de colocar aquilo para fora. E, no fim, receber a resposta do público diante do milagre. Aplausos E a apresentação do Grupo Renascer será na Sexta-feira Santa, às sete da noite, na quadra da Paróquia dos Capuchinhos. Às sete da manhã, também na sexta-feira, o grupo ensina a Via Sacra em uma procissão que sai da paróquia e percorre ruas dos bairros de São Brás, Guamá e Terra Firme. E nesta quinta-feira e sexta, não apresentaremos o Nazaré Notícias. E você pode acompanhar, ao vivo, aqui pela TV Nazaré, toda a programação da Igreja de Belém. A transmissão inicia amanhã pela manhã, direto da Catedral, com a Missa dos Santos Óleos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa Central de Atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira, na próxima edição. Tenham todos uma boa Páscoa!